E aí pessoal, continuando aqui a gameplay E aí O que fazer? Que dilema! Oh, de novo essa missão bosta! Deixa eu salvar Okrkos! Vamos lá. Aí! Oh mano, pare de me atacar Eu vou desativar você Ah, de novo, vou ter que habilitar aqui de novo Pera por favor, 10159 10159 Trabalho Trabalho New bonus objective Trabalho The Black Hand has arrived Trabalho Enemy units sighted The Black Hand has arrived Repairing Puxa Eu vou atacar você, mano Não dá pra atacar, meu Caraca Ah não Avatar Trabalho You're under attack The Black Hand has arrived Hey! Our lives are a A We're losing pressure Ah, que droga We've got the rockets We've got the rockets On hold Canceled 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 Enemy units sighted On hold Canceled On hold Canceled On hold Canceled Our base is under attack On hold Avatar Are already Canceled On hold Canceled On hold Canceled On hold The Black Hand has arrived Fighters Home up Fighters Home up Fighters On hold Canceled 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 335 335 Ah, não! Ah, não! Insufficient funds. We've got the rockets. The Black Hand awaits. Hi. Entry space sighted. This game doesn't allow me to attack my own unit. Ae! 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 Caracas! Caracas! Got the rockets. We've got the rockets. Harvester under attack. Repairing. We've got the rockets lost. Constructions completed. No problem. We've got the rockets. We got the rockets. We've got the rockets. Can notch a brawn here. A base estáardiado. Nosso base está no ataque. Rauramos. Repairamos. A base está no ataque. Construção terminada. Construção completa. A base está no ataque. Construção completa. Eu tenho a droguas Nós temos a droguas Eu tenho a droguas Eu tenho a droguas DNR Our base está under attack Enemy units sighted Tropundo Leviatai Slothio detect� Trivedizado Avatar ready Eu tenho a droguas Over aqui permanently Você vai ser tanto anti-aéreo que 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 A edição é fechada. Hum 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 hum... Construção prévia. Tile Baron Chemical Plant. A edição é fechada. A edição é fechada. Para o combate. Ah, parou já está caindo. Tempel of Snowdown oi 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 A base está em ataque. A unit está em ataque. A flama vai subir. Avatar, ready. A base está em ataque. A base está em ataque. A flama vai subir. Construção completa. A unit está em ataque. Avatar, ready. Building. Building. Unit under attack. Instruction complete. A base sighted. Stealth unit detected. The Scorpion is ready. Building. Building. Beam cannon ready for engagement. The Scorpion is ready. The Temple of Nod. Construction complete. The Scorpion is ready. Ready for engagement. Unit under attack. This will be. Capture or destroy. Recruit five marauders. Capture three Tiberias C-Sidas. Okay. The Scorpion is ready. Beam cannon ready for engagement. Our base is under attack. Construction complete. New construction options. Training. Stealth tank cleared for combat. Avatar, ready. Unit under attack. Construction complete. Unit under attack. They are going to kill me. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Destruímos todo mundo O que? O que? Depressa O que é isso? O que é isso? Não é isso? Venomcraft ready for lift off Venomcraft ready for lift off Temos a tecnologia inimiga Venomcraft ready for lift off Unit recovered Venomcraft ready for lift off Construction complete Venomcraft ready for lift off New construction options Building Venomcraft ready for lift off Construction complete Cara, eu não lembro de ter jogado esse mapa Building Venomcraft ready for lift off Acho que eu desisti porque de tão difícil que era E se eu não me engano, na época também não existia cheat, né Construction complete New construction options Venomcraft ready for lift off Construction complete New construction options Building Venomcraft ready for lift off Construction complete Venomcraft ready for lift off New construction options Building Nuclear missile ready Yeah Construction complete Venomcraft ready for lift off New construction options Venomcraft ready for lift off Building Construction complete New construction options Venomcraft ready for lift off Void E aí Comandante, engenheiro, reportando em I got their codes Construction complete, unit lost I got their codes Venomcraft ready for liftoff Yeah I got their codes Venomcraft ready for liftoff Firehawk docked and ready Oh, agora tem uns Mammoth Tanks Building captured, construction complete Construction complete, upgrade complete Troopers ready for action Firehawk docked and ready Troopers ready for action Firehawk docked and ready Steady now, keep it safe The fuel hungers Steady now Keep it safe Troopers ready for action The fuel hungers Powered off What's the hold up? Juggernaut standing by Troopers ready for action Come on Go, go, got it Hit it 4, é Eliminei, tá bom Eu vou usar a própria arma deles Troopers ready for action Select target Iron cannon Yeah elimination Space target Cloud Cadillac Talks ready for action Hands 침 roz How is that? Cabernick L shipped torpedoes alone od Eu acho que é o PGS3. Eu acho que é o PGS3. Locomotores funcionam. Walkers em motion. Enemias de base. Virem eles, fãs! Acabou, gente. Select target. Ae! Que bugue esse jogo. Que bugue esse jogo. Esse cara não deixa capturar. Que desculpe. Mas o desculpe é como um câncer e deve ser erradicado. Ae! 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 Eu sempre vejo a Tacitus como uma alerta sobre os visitantes. Eu vi como uma oportunidade de convidar uma corrida superior à Terra. Uma corrida com grande conhecimento sobre o Tiberium. Segundo a Tacitus, uma explosão de Tiberium do Tiberium alerta os visitantes. Mas todos os meus experimentos com o Tiberium falam para produzir o brilho necessário de brilho. Por isso, eu comecei a guerra com GDI, para provocar a desfileção de ion-canon. A única força que meus ministros deem são um destino forte para liquidar T. Claro, a outra razão para lutar GDI foi simplesmente para desfilem suas forças, para que os visitantes possam completar suas missões. 19 de essas Tiberias estão construídas na Terra. E um deles vai ser um gateway, um passeio interstellar para o mundo além. E um deles vai estar construído na Terra. Infelizmente, as Tiberias estão criadas. E a única forma dentro é com o código. Eu acredito que o código reside dentro de suas nodos de relógio. Você deve capturar uma dessas estruturas imediatamente. É a clave para alcançar nosso destino. É, deixa eu salvar aqui. E termina a Gameplay, pois precisa dormir. Então, espero que vocês gostem do vídeo. E valeu!